E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hang Dragon, rapaziada O objetivo de hoje é o que? É tentar buscar esse Zé Long, galera, Zé Long E vamos com tudo aqui, vamos aqui pro nosso Tubarão de duas cabeças Olha isso aqui, rapaziada, falta pouco, galera, falta pouco Então a gente vai tentar de tudo aqui, levar ele pro nível máximo pra gente comprar ele Eu sei que eu tenho 89 de ouro, se eu não me engano ele custa 120 Deixa nos comentários se é isso mesmo, 120, beleza? Antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí Ativa aquele sininho, beleza? E geral, geral brotando like, arrebentando like Outra coisa importante, meu Instagram e minha página do Facebook está aí embaixo Chega junto aí, galera, chega junto, compartilha com todo mundo Fecha com o Tubarão, adiciona lá no Instagram, porque a parada vai ficar insana, beleza? Vambora, galera, vambora que o couro vai comer aqui, rapaziada Que o couro vai... opa, deixa eu voltar aqui uma parada aqui Deixa eu voltar aqui uma parada aqui, beleza, ó Torneio concluído, vamos ver aqui a recompensa do torneio aqui Vamos ver a nossa colocação aqui, rapaziada Olha isso, ó Terminando em nono, terminamos em nono, hein Terminamos em nono, show de bola, hein Beleza, tá ruim não Vamos abrir esse ovão aqui, boladão Vamos abrir esse ovão, boladão aqui Haha, moleque Aí sim Opa Ó, mano, os bagulhos de pintar É energia mais 10, não vou... Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Energia mais 10 Aqui duração de fogo Comida Vou tirar comida aqui, cara Vou tirar comida aqui E vou botar esse maluco aqui Vamos lá, vamos lá com ele, galera Vamos com ele, vambora pro jogo Que o jogo vai comer aqui Solto, rapaziada Olha isso, colete 8 mil E itens de verão 10, ó Ah, moleque Vambora, galera Vambora, vambora Depois eu vou ver com o calma Como é que é realmente funcionando essa parada aqui Ô, 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 chegamos Chegamos Rapaziada Eu diminuí a qualidade aqui Pra ver se o jogo não trava, né Vocês tão falando que tá travando, né É o começo, realmente O Hungry Dragon tá um pouco pesado, cara Tô reparando essa parada aí Ele tá um pouco pesado Deixa aí como é que tá aí pra vocês aí, rapaziada Deixa aí como é que tá aí pra vocês aí Beleza, vambora Vambora, vambora Oh, moleque O bicho é insano, hein Vamos ver aqui as nossas missões aqui, ó QM23 Construções Aqui, ó Um bafo só E 900 e pouco, galera 900 e pouco Beleza, show de bola Vambora Tô viciado nesse jogo, galera Tô viciado E nós três jogam, né É muito vício, cara É muito vício mesmo pra contar a história, malandro Ih, moleque Pega o porco Pega o porco, beleza Ó, missão concluída Beleza, show de bola Vamos descendo aqui, galera Vamos descendo aqui pra ver se a gente encontra Aquelas carroças ali, boladinhas ali, ó Beleza, show Não encontramos a carroça aqui, ó Beleza Vambora, moleque Desce queimando tudo Desce queimando tudo Uh Que isso, malandro Aí Mega febre tudo Ó Ih, 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 ih Caraca, malandro Missão concluída Devorando geral, malandro Olha isso, cara Que isso, malandro Caraca Ah, 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 moleque Dragãozorte ficou nervoso, malandro Rapaziada Vocês viram aquilo 300k já, malandro 300k, malandro Hi, 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 hi Aí não, malandro Aí o tubarão fica feliz, malandro Aí o tubarão Opa Show Show de bola Vambora aqui, rapaziada Vambora aqui Beleza Um ovinho pra gente aqui Eu já tô com um fazendo lá Já tem dois já de sobra Rapaziada Tem dois de sobra aí Beleza Vambora aqui Tá maneiro Pega aqui a ovelha dourada Beleza Vamos ver qual foi Concluímos aqui, ó Do bafo E das construções, tá Tá faltando só Aquela outra lá Mas tá maneiro Ah, o bom aqui E das missões É isso, galera Você vai ganhando As paradinhas de ouro ali Ajuda bastante, né Pra gente conseguir Nossos objetivos aqui Que é outros dinossauros Dinossauros não Outros dragões, né Outros dragões Beleza Show de bola Quebra tudo aí Tubar Quebra aí Pega esses goblins Emboladão Pega esses goblins Emboladão Letra Y Beleza Show de bola Vambora, moleque Hi, hi, hi Aí sim, garota Aí sim Beleza Show de bola Vamos lá Desce tudo aí Quebra geral Queima geral Porque a gente aqui É do mal É bafo quente É bafo quente mesmo Beleza Show de bola Olha isso, rapaziada Olha que a gente tá fazendo Estrago, malandro Nos goblins Hi, hi, hi Ele tá com fogo na gente Ele tá com fogo na gente Porra, moleque Que isso 366 Tomou bem na fita, hein, galera Tomou bem na fita aqui Beleza Show de bola Desce aí Pega esse dragão aqui Bolado Vamos É, seu puto Toma na cabeça Nunca destruir aquilo Nunca destruir Eu vou destruir agora Eu vou Já acho que eu vou Destruir ele agora Quer ver? Ó Ah, não É no Cucurucu Não dá não Ah, não Vamos de novo, cara Vamos de novo Porque Dei um mole ferrado aqui Gastei uma geminha aqui Beleza Era pra assistir o anúncio, né Dei mole Esqueci, mano Esqueci que esse jogo aqui É mais complicado De conseguir as gemas, né Hi, hi, hi Beleza Beleza Show de bola Vambora Pega aí, ó Ah, tuba Os mascotes são bons Mas eles também comem nossas comidas, né Cara Isso daí atrapalha, né Quando a gente tá precisando Atrapalha demais, né Bela aí Beleza A gente tem que pegar um que Ah Tem que pegar um que exploda Essas paradas pra gente, né Ia ser da hora Beleza Show Já toma aqui com o bafo quente de novo Galera Toma com o bafo quente de novo Boa Explodir aquele bombom lá Vambora Vambora, tuba Boa aí, ó Bafo quente no ar É no ar mesmo, né Dragão é do ar, né Beleza Show de bola 8 mil de ouro aí, galera 8 mil de ouro aí 8 mil de ouro, moleque Hi, hi Boa, garoto Boa Pega aí Caraca, mano Eu não vi aquela bomba ali, mano As bombas aqui Ficam muito em cima, cara Eu não consigo ver, cara Detona aí Beleza Pega esse arqueiro velho de guerra aqui Vambora Pega esse dragão aí Beleza Show de bola Pimentão do reino Vambora, moleque Hi, hi, hi Ah, é seu puto Toma pelas pernas Vamos matar ele Vamos matar esse safado Ih, rapaz Que porradão que ele me deu, mano Ah, é seu puto Toma Hi, hi, hi Cheio de corpo Opa Baú de Opa Pega essa Não sei por que que será Ah, não Vamos assistir aqui Voltamos à vida, galera Voltamos à vida Beleza Ah, de novo nessa bomba? Não, malandro Que isso, gente Caraca Que macumba é essa, malandro? Ah, aí não, parceiro Aí não Que isso, cara Vocês viram isso? Caraca Acertou da rebomba, mano Não quero mais ali, não Beleza Show Pega aí geral ali Nunca vi aquele Puto ali, cara Nunca vi ele ali, cara Nunca vi ele ali Beleza Ataca fogo aí Tem um dragão bolado aqui Atrás da gente, hein Rapaziada Tem um dragão aqui Bolado atrás da gente Aqui, ó Pega essa bomba aqui, ó Explode geral aqui, ó Letra R aqui Beleza Show de bola Vambora Uh, moleque Beleza Show É, moleque Pega esse Pegamos aqui Detonamos os dois Caraca Detonamos os dois dragões aqui, ó Que a gente aqui É carne de pescoço mesmo, malandro Olha isso 500, galera Já atingimos? Caraca Não atingimos Falta pouco, malandro Falta pouco pra atingir ali, galera A missão cumprir, hein Cumprir as três missões ali Falta pouco, cara Beleza 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 Boa É, rapaziada Esse mascotinho deu sorte pra gente, hein Mascotinho deu sorte pra gente aí, ó Beleza 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 Vambora aqui Não vou lá em cima não, galera Além Não vou lá em cima Vamos descendo aqui de boa Aqui, ó No meio de No sapatinho aqui, ó Pega tudo O que eu deixei pra trás? Não deixei nada pra trás Tô com Tô enxergando é demais, galera Tô enxergando é demais Beleza Boa Ih, esse bichinho aqui A gente não pegava, lembra? Agora a gente detona tudo Vamos deixar passar essa bruxinha aqui, não O ouro O ouro é ouro, né, galera Ah, esse Porra, tá acertando Outra Bomba ali Quase que perca a gente, mano Da bomba, mano Desce aí, tuba Pega aí, ó Show Beleza Se eu cair naquela bomba ali, já era, galera Se eu cair naquela bomba ali, já era Uuuuh Vamos cair nela agora? Que aí ela não atrapalha a gente, né, galera Que ela não atrapalha a gente Beleza Show de bola Vambora Sobe aí, tuba Taquei fogo bonito ali, cara Arraca, moleque A gente não consegue atingir a nossa missão Que isso, moleque Pega aí, ó Pega ele aí, ó É Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele, cadê ele Tem dois, galera Tem dois Tem dois Estraçarei um Estraçarei um Quero estraçarei o outro Estraçarei o outro Que aqui a gente é mal Pega eles aí, rapaziada Pega eles aí, beleza Pega a menina dourada Pega outro dragão aqui Bolada aqui Vambora Desce aqui, tuba Desce aqui Pega a bruxa Pega a bruxa Pega a bruxa Uuuuh Pega a outra Caraca, montou de bruxa, mané Que isso Beleza Eu tô tentando pegar meu mascote, cara Mole isso Hihihi Caraca, eu não peguei o cavalo? Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Não vai correr não Não vai correr não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, já passei por ele Já passei por ele Bolado Porra, moleque Que isso Pega aí, ó Vambora aqui, ó Esse arqueiro aqui Boa Boa, boa, boa Pega ela Vambora, rapaziada Toma Toma Hihihi Muito fácil, galera Muito fácil Já vou Vou subir Vou subir Que eu quero subir Pra pegar febre de... Não Não acredito nisso Não acredito nisso Pega aqui, tuba Pega aqui Não vai não Pega aí, pega ele Boa, tá Falta pouco pra febre Caraca, malado Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Dando crítico Já era Já era, rapaziada Mas foi top, galera Foi top demais Vamos ver Qual foi o nível Que nós chegamos aqui Se nós chegamos A desbloquear Eu acho difícil Mas chegamos perto Galera Chegamos perto Vamos ver aí, ó Galera, ó Beleza Batemos 600k Beleza Totalzão Boladão 8k de ouro Bonito Vamos ver aqui Agora Ó Ganhamos um ovozão Aqui, ó Beleza Ó Ó os bônus Uh, moleque Aí sim, parceiro Beleza Opa Faltou muito, galera Faltou muito Mas eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Um abração Fui Beleza